A Páscoa está chegando e com ela, a vontade de presentear as crianças e pessoas queridas com ovos e chocolate. Na Cacau Floricultura, você vai encontrar uma grande variedade de ovos de Páscoa da Cacau Show. Ovo com bola oficial, ovos recheados, ovo da turma do perna longa, coelhos de pelúcia e cestas decoradas. A Cacau Floricultura lembra a todos que nas compras acima de 50 reais, você estará participando de um sorteio concorrendo ao ovo de Páscoa de 2 kg da Cacau Show. Páscoa deliciosa é na Cacau Floricultura.